Que pena que você não pode sentir o cheirinho. Aliás, você pode sim, em Família Duarte Pizzaria. Se você quer uma pizza bem gostosa, bem feita, bem recheada, com uma massa sensacional, você tem que vir saborear as pizzas aqui da Família Duarte. Você pode vir no rodízio, que aliás é uma maravilha, gente. O preço é ótimo. Tem rodízio todo dia, tá? R$31,90 mulher, R$32,90 homem. Só que tem promoção especial. De segunda, terça e quarta, só R$29,90. Tanto pra mulher, como pra homem também. Ou você pode ligar e pedir. 30352569 ou 3425963. A gente tá na Luciano Guidotti 640. O seu Miro já fez o nosso pedido de hoje. Hoje o que vai sair aqui é uma marguerita maravilhosa. Tem mussarela, tem parmesão, tem manjericão. Você vai colocar manjericão aqui, seu Miro? Adoro manjericão. Gente, essa massa é maravilhosa. É o melhor pizzaiolo de Piracicago. Tem uns 40 anos de experiência, sei lá. Ou mais... 32 e meio. 32 anos e meio de experiência. Bota manjericão aí, seu Miro, que eu adoro. Hum, que delícia, gente. Tchau, pronto.